Música Bem, começa o contapé inicial do Carnaval de Terezina A pré-carnavalesca do Iate Clube O primeiro baile vermelho e branco E a partir de agora, junto com a gente Você vai conferir as melhores entrevistas A animação desse baile que abre o Carnaval de Terezina Junto com a Abriala, a gente faz a alegria do Carnaval do Piauí Vem comigo, que a partir de agora é só alegria Vem pra cá, só gente bonita Estamos entrando aqui no Iate Clube de Terezina Aqui no Salão do Iate Olha aqui, a animação As pessoas já participando dessa festa Que já é uma tradição vermelho e branco A gente vai viajar aqui pelo Salão Entrevistar as pessoas Vai ser muito legal Tá começando o Carnaval do Piauí Comece o Carnaval do Piauí com o Abriala E também com o Iate Clube de Terezina Viva a alegria Viva a alegria O senhor aqui no meio do Salão A gente tem trabalhado muito Vários projetos estão em andamento E isso nos deixa muito felizes Porque nós vemos os sócios voltando para o clube A gente vê as obras sendo feitas O clube sendo desejado por todos E isso é o que nós queremos E o Iate continua cada vez melhor Como é que vai ser a programação durante o Carnaval Aqui no Iate Clube de Terezina? Nós vamos fazer dois batimentos infantis No domingo e na terça Para dar oportunidade à garotada Os pais que também ficam em Terezina E aí vai ser também animado Já estamos com a banda contratada Enfim, vai ser uma animação também Muito contagiante como está sendo esta Então a gente tem que a partir de agora Convitar as pessoas para vir para as próprias As próximas festas aqui no Iate Essa é a abertura do Carnaval de Terezina Junto com o Abriala A gente faz a festa O Carnaval de Terezina Começa com as prévias E começa com o Abriala É uma série de quatro prévias Quatro programas do Abriala Aqui no Iate Nós prestigiando o Carnaval Prestigiando o associado Prestigiando os nossos parceiros As festas bem organizadas Com a parceria de Peta E como eu falo Agradecer ao Condoro Ernesto E ao Condoro Jusco Vasco Celos Pela renovação do Iate Club A inauguração da Nova Saunda O Jusco Passa Nova Saunda O Parque Aquático E o sócio hoje Só tem algo que incluir Nessa grande administração Ao transmitir ao Condoro Jusco Rainha do Carnaval de 2014, aqui já presente, já estou na ponta pé inicial. É isso, rainha? Isso aí, eu fico muito feliz, Mariano, por estar aqui. Infelizmente já estou entregando minha alfaixa, mas a próxima rainha vai representar muito bem. Espero que a presente bem. E convido a todas para participar e se inscrever no concurso de carnaval, que é muito bom. O rei está aqui muito bem acompanhado. E aí, começando o carnaval, o Abreala chegando, as prédios do Iate, o carnaval começa, não é isso? É verdade, Mariano, é um prazer estar aqui mais uma vez, representando o carnaval de Teresina. E com certeza vai ser bem representado pelo próximo rei e rainha do carnaval e nessa festa bonita aqui no Iate. Então é isso aí, o rei e a rainha do carnaval. Mostra para a gente porque vocês são o rei e a rainha do carnaval de Teresina. E aí, o rei e a rainha do carnaval. E aí, a rainha do carnaval. São aqui, o rei e a rainha do carnaval. E aí, o rei e a rainha do carnaval. E aí, o rei e a rainha do carnaval. A CIDADE NO BRASIL